Vista Terra querida, Pátria do Laranjal, eu canto porque te quero, minha querida Terra Natal! Vista Terra querida, Pátria do Laranjal, eu canto por favor! Vista Terra querida, Pátria do Laranjal, eu canto por favor! Fandamulek, eles vêm no pau, olha aí, aparentemente, nós vamos ficando por quanta partida normal aos três competidores? Pela baliza três, o Cagigo, pela cinco, o Nicaigo, o Nicaigo, olha aí, aparentemente, a número cinco, a número cinco vai levar, levou, levou, levou! Tá aí, senhores, dezesseis e setenta e sete, marca oficial do Alcotraco, dezesseis e setenta e sete. E aí, senhores, dezesseis e setenta e sete, marca oficial do Alcotraco. Dezesseis e setenta e sete. Os aplausos do Cene, da Relíquia Eagle. Relíquia Eagle, sendo seguida pelo comissário. Relíquia Eagle, sendo seguida pelo comissário.